Música Saudações cristãs, você está no canal Espada Triunfante Nesta série A Era do Engano Tratamos sobre algumas distorções na história brasileira Ou seja, aquilo que não é apresentado nos livros didáticos do nosso país Eu não sei se é exclusivamente uma motivação esquerdista Ou seja, através de um socialismo embutido nas nossas escolas, faculdades, universidades Isso é uma realidade, isso aí todos nós sabemos Agora, existe, parece que, variados interesses Para que os brasileiros não tenham heróis E não conheçam a sua história É lamentável que um povo como o nosso, um Brasil tão grande Um povo tão amável Infelizmente, não conheça a sua história E quando conhece, a conhece de uma maneira distorcida Ultimamente, através das redes sociais Nós temos conseguido abrir a mente do brasileiro O brasileiro tem conhecido melhor a sua história Quero deixar até uma recomendação De um documentário Que está aí no canal do Brasil Paralelo Chamado Brasil Entre Armas e Livros 1964 Mostrando uma perspectiva histórica Sobre a questão da ditadura militar A tão chamada ditadura militar A ditadura militar, que na verdade foi um regime militar É muito odiado pela esquerda Certo? A esquerda, ela tenta adulterar a história No que tange a ditadura militar As escolas passam uma ideia Sobre o que foi a ditadura militar Mas, na verdade, não toda a verdade Ela é passada Para nossas crianças, para os nossos jovens Ou seja, é passado como se os militares fossem carrascos Fossem algozes, fossem vilões da história brasileira Mas, na verdade, eles conseguiram salvar o Brasil De se tornar uma Cuba Igual uma Cuba comunista Você entende? Então, na verdade, devemos agradecer aos militares Por ouvirem o povo que já não aguentava mais Os atos terroristas sendo disseminados neste país Hoje nós temos, então, as redes sociais Que ajudam a disseminar a verdade Temos variadas revistas Que às vezes complicam e às vezes ajudam Aventuras da História Passa muita coisa interessante essa revista Os segredos que o Brasil quer esconder Então, há realmente fontes que a gente pode confiar Dentro da Aventuras da História Uma revista que eu sempre estou comprando Eu acho ela muito interessante Existe também a Leituras da História Bandeirantes Anti-heróis Então, aqui está tratando sobre a questão dos bandeirantes São vilões, são heróis Então, a Leituras da História também É um periódico interessante Para a gente poder ter um contraponto Na história brasileira Na verdade, a história brasileira Ela foi manipulada Infelizmente E deixando muitos brasileiros alienados Completamente alienados Eu vou passar para vocês aqui Umas rápidas palavras Do Alexandre Costa Na sua obra Bem-vindo ao hospício Uma interessante, maravilhosa obra Olha só o que diz aqui Alexandre Costa Sobre a história do Brasil e do mundo Desde que Desde pelo menos O fim da década de 1980 A narrativa histórica do Brasil Sofreu um desvio considerável E a consequência Foi um distanciamento da verdade Com o objetivo de se encaixar melhor E um conjunto de interesses políticos Com o intuito de justificar Um discurso atual O passado foi transformado E adaptado Criando um vácuo de compreensão Que atinge praticamente Todas as disciplinas Com especial ênfase A história Como sempre acontece com a ideologia Substitui o fato Relatos, testemunhos E documentos de fontes primárias Foram abandonados E novas interpretações Fora de contexto Ocuparam o seu espaço O resultado foi que A realidade passou a ser vista Com um detalhe muitas vezes Indesejável E o senso comum do brasileiro Se distorceu a ponto De aceitar absurdos Inconciliáveis Com a razão Com a razão ou com a lógica Além dos livros didáticos Deturpados Com a finalidade de criar Ferramentas de ideologização As universidades As universidades A imprensa E a classe artística Repetiram durante décadas O mesmo discurso Fazendo do povo brasileiro Um dos mais ignorantes Sobre a sua própria história As décadas estão Nos entupindo De ideologia Disfarçada de história Ou seja Ideologia Queridos Esquerdistas Socialistas Tal marxismo cultural Sendo embutido Cada vez mais no Brasil Mas agora Perdendo força É isso que tem acontecido Por isso que o povo brasileiro É alienado Em sua grande maioria A ascensão Desse Revisionismo barato Ou seja Tentando distorcer a história Feito sob medida Para justificar e fortalecer O processo de tomada E manutenção do poder Como era de se esperar Afastou as pessoas Do seu passado real E dificultou ainda mais A interpretação do presente Faça imaginar também Os estragos Que o acúmulo de informações Equivocadas Ou deturpadas Pode fazer Com o planejamento De eventos futuros O fenômeno Não é somente brasileiro Mas o fenômeno é Mundial Mas dada a habilidade Brasileira De se destacar Naquilo que não presta Nossa sociedade Só vai deixar De ser um aglomerado De mentes Deformadas Pela ideologia Quando a história Deixar de ser contada Com a mesma Superficialidade Das novelas Principalmente Sobre alguns Temas Então meus queridos A recomendação Que eu deixo Para vocês Palavra muito sábia Do senhor Alexandre Costa As palavras Que eu deixo Para você Povo brasileiro E você Que é cristão Evangelico brasileiro Que não lê Quase nada Também Infelizmente Somos um povo Que não lê Se informa Busca informações Corretas E não fake news Bem Ao mesmo Ao meio De tanta alienação Só resta Deixar Para vocês Uma mensagem Procure sempre Ver sempre Os dois lados Da moeda O lado A E o lado B E se tiver O lado C Procure Saber Se aquilo Que você leu Num livro Seja evangélico Ou seja secular Ou seja histórico Tem procedência Busca as fontes primárias Será que aquilo Que eu estou aprendendo Não é verdadeiro Pergunte-se sempre isso E você terá Alcançado objetivos Melhores Para você E para a sua família Tá bom Deus abençoe Deixe seus likes E até Um próximo vídeo